Carô! Luiz Marinho, presidente da CUT, fala a respeito do Rio Polímero, gerando trabalho e renda no estado do Rio de Janeiro, um marco para o Brasil, não? Com certeza, isso é um investimento que na verdade estão aí debatendo há 10 anos, contratos assinados há 5 anos com a Petrobras, fornecimento de matéria-prima, a partir daí o desenvolvimento e a construção do empreendimento. Vou falar com o meu grande amigo, secretário de Fazenda, aqui do município de Caxi. Amigo de outros carnavais, né, viu? Amigo de outros carnavais, não somos companheiros da colina, pelo contrário, pelo contrário. Sérgio, traduz para o nosso telespectador, como é que isso afeta a vida de cada um? A Rio Pol vai melhorar em termos de renda, trabalho e tudo mais? Bom, a Rio Pol é um grande projeto econômico, né, que está trazendo grandes investimentos, trouxe já grandes investimentos para Caxias e a gente, a nossa expectativa é a seguinte, é que num prazo de 2 anos, pelo menos, o movimento econômico dela, do projeto, gere um incentivo, um expressivo aumento da arrecadação de Caxias. E a Prefeitura de Caxias tem muito claro o seguinte, que Caxias precisa aproveitar esse momento virtuoso da economia da cidade, que levou ela a ser o primeiro município fora a capital em termos de produção, fora as capitais, né, sexto PIB municipal do Brasil, para arrecadar, se organizar, ter capacidade de arrecadar os contribuintes e devolver esse dinheiro recolhido de quem tem que pagar, né, do IPTU, ISS, a nossa participação no ICMS do Estado, que já é muito expressiva, e devolver isso para a população na forma de serviços, de infraestrutura. Isso não é uma visão burguesa, não? Quer dizer, o contribuinte paga os impostos e quer serviços em troca, sem dúvida. Mas isso não é uma visão burguesa dessa história, não? Não tem visão burguesa nenhuma, viu, porque, o que acontece? Todo mundo paga imposto, até quem tem muito baixa capacidade contributiva. A nossa população é muito pobre, nós temos, o nosso IDH está acima do 1.700 no ranking no Brasil, o que é uma vergonha para Caxias. Então, você não pode ter uma economia tão pujante assim e um povo tão pobre, tão desassistido. Agora, isso é uma obra de um esforço grande, de planejamento, de organização, que vai levar alguns anos para frutificar, mas seguramente vai frutificar. As coisas estão mudando e Caxias vai devolver a população e vai gerar novas oportunidades com esse recurso que está arrecadando, com novos empreendimentos econômicos, apoio a novos investimentos empresariais, enfim, apostando no futuro e no presente desse município. O Austin Reis, meu irmão, você não tinha nome melhor para colocar na Secretaria de Fazenda, porque ele não é o tecnocrata, conhece profundamente o riscado e tem essa visão social que é fundamental ao administrador público. Você é suspeito que é meu amigo desde sempre. Que isso, você é campeão. Obrigado, Serginho. Um abraço. Vem aí, foca, aguarde. Mesmo ainda, quando a luta do alto se escuta, tem uma só voz que diz...